Após prestar depoimento na sede da Polícia Federal, a ex-prefeita foi encaminhada ao quartel do Corpo de Bombeiros. Ela decidiu se entregar à polícia e estive acompanhada de três advogados. Dois deles vieram de Brasília para trabalhar no caso. Ela não se escondeu, em momento algum. Lidiane permaneceu em Bom Jardim, no exercício de sua atividade, visitando povoados, efetuando os pagamentos da prefeitura, exercendo a sua gestão normalmente. Não estava fora a gira? Em momento algum. Agora, você se apresentaria para cumprir uma pena que você não consideraria justa? Por não ter praticado o ilícito ir para Pedrinhas? Quem iria? Versão que logo foi desmentida pela Polícia Federal. Lógico, agora ele está tentando, no papel dele de advogado, tentar amenizar a conduta da investigada de que ela não estaria em fuga. A ex-prefeita Lidiane Leite ficou conhecida em todo o país como a prefeita ostentação. Ela continua alojada no quartel do Corpo de Bombeiros e está em um quarto destinado a oficiais. Bem diferente de um presídio. No alojamento tem cama, TV, ar-condicionado, geladeira. Ontem ela ainda chegou a passar duas horas no complexo penitenciário de Pedrinhas, mas a defesa conseguiu evitar que Lidiane ficasse no presídio. Isso porque, segundo eles, o presídio de Pedrinhas é considerado um risco à integridade. Nas ruas, o assunto divide opiniões. Acho que é uma contradição, de certa forma, porque eles estão tratando a população em geral, que não são políticos, de uma forma inferior, enquanto os políticos serão para ser todos, de certa forma, iguais, segundo a Constituição. Estão colocando ela em outro lugar, baseada em segurança, sendo que todos deveriam ter condições, que o presídio deveria ter condições boas para todas as pessoas. É a opinião no presídio de segurança máxima, porque há esse tempo todinho, só agora encontraram a mulher, então, em Pedrinhas não é seguro ela ficar. Penitenciário é comum, com certeza. Pelo que ela fez, é um crime muito grave. Por ela ter feito o que ela fez com a cidade dela.